O Mestre Jesus, claro, ele trabalhou na construção do planeta Terra todo, colocou nós aqui, Espírito, ainda iniciando, e ele sabia manipular esses fluidos com os conhecimentos de causa e usou a figueira para que seus discípulos testemunhassem a força manancial de energia que cada um possuía. Então, nós estamos ligados aí nessa nossa reencarnação no presente momento. E que também aprendesse a manipular corretamente essas energias. Olha aí. A vontade mal direcionada por nós é hoje a principal causadora dos desequilíbrios em que vivemos.